Fala galera, aqui é o Cadu. E aqui o Edu. Este é o Brain Dots, joguinho da Translimit, né? Grátis para Android OS e aos jogos do demônio, né? Vamos lá, cara. Mais ou menos. Qual que é a pira desse jogo? Então, o joguinho é o seguinte, galera. Ele tem vários mundos aqui que vocês podem ver, né? Eu não sei nem quantas fases tem. Bilhões. Deve ter fases pra caralho, galera. Vocês podem ver que tem fases pra caralho. É uma medida de... Tem tipo 289, não sei se é isso mesmo, mas tem fases pra caralho. O jogo tem várias canetinhas e a moral do jogo é o seguinte, vocês tem que fazer um desenho. Vamos entrar na fase aqui, eu tô na... Caralho, eu fico clicando no canto do celular, mas que merda. Eu tô na fase 9, vambora. Então é o seguinte, tem duas bolinhas e você tem que fazer essas bolinhas se encostarem. Só que nenhuma delas pode cair nos cantos, né? Obviamente, aqui nessa fase é meio óbvio isso. Opa, desenhei sem querer ali. Mas quando a fase é completa, tipo, tem uma estrutura completa, tá ligado? Que chega até o canto, caralho. Calma aí. O cara tá cego, velho. Ela não pode nem chegar no cantinho, a bolinha que você já perde, tá ligado? Então ela tem que se encontrar em alguma parte no meio da tela, como acabou de acontecer, né? Opa. Caralho, nova área desbloqueada. Olha lá, abri a nova área. Será que eu entro já na nova área? Porra, entra, velho. Vamos entrar na nova área, então. Cara, deixa eu jogar. Comunicada. Calma aí. Você se acalme agora. Eu tô empolgado pra jogar. Cara, eu quero ir nas fases. Como é que eu volto? Caralho, eu não sei voltar nesse jogo. Parabéns. Aqui, achei, achei. Tem que clicar no brain dots pra voltar. Vai lá, vai lá. Porra, essa é foda, hein? Essa é foda, hein? O bagulho tá voando ali. Você vai dar um clique e ele vai cair. Ahn? Não vai. É o Edu que tá jogando, galera. Ó a cagada. Ó a cagada que você fez. Bom, morre. Ia dar certo, né? Não, não é. Quer dizer, não ia dar certo. Porque essa bolinha vai chegar ali e vai mandar os bagulhos tudo pro lado. Cara, que desgraçado. Não vai, você fez cagada. Vai até o cantão lá. Até o canto. Não, assim vai cair lá pra baixo, porra. Não, mas eu tentei acertar a bola ali. Era óbvio que ia acontecer isso. Pronto. Olha só. Mandou bem, mandou bem. Vai pro próximo, hein? Qual é o próximo aqui? Próximo. Vai lá. Cara, a gente já jogou uma fase bem parecida com essa. Como que você tinha feito aquela fase lá? Não, não. Você errou, você errou, olha. Não, é que eu tenho que manter o equilíbrio aqui. Ele ficou um cinza transparente, então quer dizer que ele já não tava desenhando mais. Cara, você já passou essa fase. Não era, era diferente. Não foi assim que você passou. Porque o outro treco ali era mais baixo, não tô ligado, tô ligado. Vai dar, vai dar, vai dar. A não ser que ele pule por cima do outro. Não, vai dar mesmo assim. Aí, mandou bem, mandou bem. Cadê o próximo? Calma, porra. Porra, demora. Puta, isso é foda, hein? Cara, faz um caminho antes. Não, vai cair, porra. Mas que é isso, caralho? Ah, eu tenho que equilibrar, eu não sabia. Era óbvio, porra. Eu não sabia. Aí, calma. Agora. Puta, mas é difícil você fazer passar por cima daquela... Cara, você que falou pra fazer isso. Não é assim, caralho. É pra cima. Ah, já sei, já sei, já sei. Já sei, já sei. Já sei, já sei. Não, 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 sai, 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 sai. O que você vai fazer? Não dá pra fazer desenho por baixo. Cala a boca. Que isso, mano. Não, calma aí, calma aí. Não, não, eu sei o que eu tô fazendo. Calma aí, velho. Edu, arquiteto, vamos lá. Mostra os seus dots. E agora? É, valeu. Dá aqui essa merda, deixa eu tentar passar. Mandou bem, mandou bem, foi uma boa ideia. Fica admitir que foi uma boa ideia. Auxiliar. Sim. Puta, agora fudeu. Você vai ter que fazer alguma coisa aí. Agora fudeu. Eu não sei fazer essas porra. Pô, é só passar um por cima de cada um, caceta. Cara, mas... Então calma lá. Não, não. Puta que pariu, não acredito que o cara fez isso. Não, calma aí. Cara, meu Deus, velho. Calma aí, calma aí que vai dar certo aí nessa porra. Calma aí, calma aí. Não, bola. Não. O negócio já cagou o negócio. Não, mas isso eu consegui fazer ela subir. Cara, quer me dar essa porra aí? Calma aí. Cara, eu não acredito que ele fez isso aqui. Calma aí. E se eu consegui fazer essa bolinha subir lá em cima? Não tem como. Ah, mas que merda. Daqui, daqui, daqui. Cara, como é que você quer fazer esse negócio aqui? Calma aí, deixa eu tentar mais uma vez. Não, por que você tá fechando aí a linha? Onde você quer que eu feche? Aqui, dá aqui essa porra. Que cacete, velho. Vai sua merda, então. Vou começar a dar zero antes que o cara cague mais esse negócio. Você não vai... Porra. Calma aí, calma aí. Foi uma boa ideia essa aí. Só taca os dois no meio, vai dar certo. Tô fazendo um do caprichado aqui. Ah, parabéns. Tá mandando bem. Cara, daqui a pouco eles não vão mais conseguir se encontrar. Se você ficou... Calma aí, velho. É isso aí. Era só você ter empurrado os dois lá pro meio. Eu sei, mas... Agora eles fez cagada. Calma aí, calma aí. Isso, tampa a bolinha. Perfeito. Eles vão chegar em algum lugar. Calma. Olha lá. Pronto, velho. Qual que era a dificuldade? Ah, claro. Filha da puta. Que merda. Última. Calma lá. Porra, igual... Puta, na verdade eu tinha uma solução mais fácil pra querer. Cara, essa aqui... Essa é fácil, né? Toda ação. Não, não vai dar isso. Claro que vai dar isso aqui. Porque não tem sustentação do outro lado. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu fiz um círculo que não vai cair de maneira nenhuma aquela porra aqui, tá ligado? É verdade. Aí, ó. Eu te surpreendi agora. Obrigado, obrigada. Essa eu te surpreendi. Essa eu te surpreendi. Tá última agora. Porque esse jogo tá legal, cara. Calma aí. Isso, faz um bagulho pra cair aí. Mas essa porra não vai... Não, faz... Ah, ela vai ficar, né? Não vai, não vai! Aqui, aqui, aqui. Daqui, 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 daqui. Achei que ela ia ficar. Achei que ela ia se segurar ali no cantinho. Vai lá, vai lá. Cara, não tô entendendo o que cê tá querendo fazer. Ah, não. Só que é isso aqui. Vai, sobe um pouco mais, cara. Só que é o que cê quer fazer. Ih, vai dar ruim. Vai dar ruim isso aí. Agora vai dar boa. Agora vai dar boa. Não vai dar boa. Não vai. Não vai. Deu cagar. Calma aí, calma aí. Acho que dá, hein. Cara, mas será que ela não vai cair bem ali embaixo? Põe uma paradinha aqui, ó. Puta! Você me fodeu, pô! Que filha da puta, velho. Se pra que ia dar certo... É, tá o ar se construindo aí, ó. Ai, que merda. Se pra que ia dar certo aquela porra, eu fiz cagar. Foi mal ainda. Foi mal. É assim. Estraguei o projeto. Agora deu certo. Agora deu certo. Calma, calma. Vai na calma, vai na calma essa porra aí. Aê! Boa, boa, boa. Cara, já tá muito boa nessa porra, né? Chega, galera. Vocês entenderam qual é. O jogo não é fácil. Também não é impossível. Não é fácil, é de jogo divertido. É jogo divertido. Cara, é divertido. Eu acho que eu vou baixar essa porra. Sim, é legal, é legal. Fica aí a dica pra vocês, galera. Tem vários tipos de canetas diferentes que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer porque a gente não conseguiu liberar nenhuma. Não tem nenhuma aqui pra comprar ainda. É, certamente que vai mudar... o bagulho delas, né? Talvez mude em pouco estilo do jogo ou não. Ou só vai mudar a animação. Porque tem uns que são pincéis. É. Que o treco é mais grosso. Então, com certeza vai mudar. É, com certeza. Você vai ter que mudar a tua técnica, né? Tua estratégia de jogo. Mas o jogo é basicamente isso, galera. O resto fica pra vocês aí, né? Deixem um comentário, deixem um joinha. Inscreva-se no nosso canal, favorita e compartilhe. Acesse nosso Google+, Twitter, Facebook. E até a próxima, né? Falou! Um abraço!